Bom dia meu povo, como vai vocês? Comigo tudo bem, com vocês espero que esteja melhor também. É isso aí gente, ó, os cajoeirinhos tudo florando já, tudo preparado assim gente, ó que maravilha, cheio de florzinha. Pedi a Deus, bênçãos, para que possamos, possamos ter boas colheitas. Esse tempo não é tempo de poda, por isso que eu não estou podando eles. Aí está um solzão aqui no Nordeste, está de Alagoas, é o Tony Vileira gente. Aquele abraço para vocês aí que estão fora, por esse mundo aí, fora trabalhando, lutando, para conseguir o pão de cada dia, que Deus abençoe, ilumine cada vez mais o caminho de nós todos, certo? E eu estou por aqui remando, eu gosto daqui, eu vi que era tempo de eu voltar, estou aqui no meu sítio, graças a Deus, ó que glória. Olha, temos bastante coco d'água, daí um dia temos cajus, laranja, nós temos banana, de vez em quando nós cortamos cacho. Mas tem tanta coisa aqui minha gente, que eu não sei nem falar, ok? Deixa eu virar aqui para mostrar um sistema aí para vocês. É isso aí. Aqui ó. Chegando esse tempo a gente tem que adotar um sistema de gotejamento, assim ó, para não estar comprando mangueira que é muito caro, para estar espalhando, e ela se estraga em dois, três anos, dois, três anos e elas estão tudo furadas, né? Aí eu ganhei esse biquinho aqui ó, de um colega meu lá da sucupira, um sítio aqui próximo. Alô, você de sucupira, água de menino, mutuns, lagoa um, lagoa dois, espalhando por aí. Aí eu boto aqui, ali fica o dia todo nesse sistema aqui ó, ó, cada pé de árvore, eu coloco uma, no caso aqui é um limão, ali tem outro pézinho de laranja, tá assim também. De manhã eu venho e boto água, no outro dia já não boto. E encho, aí dá para passar o dia todinho assim ó, e fica molhadinho assim, fresquinho o dia todo. Olha que benção. Aí eles começam a botar, deixa eu ver se eu achar aqui, é que caiu, mas eles botam. É que não está segurando que eles estão pequenos ainda, mas aí um dia eles começam a segurar. Ali na frente também botei já nos três, aquele grandinho ali não precisa que já está grande mesmo. tem só uns pezinhos de jabuticaba aqui que eu vou colocar mais um, né pessoal. Eu vou mostrar um pouquinho aí para frente para vocês. Minha gente, os cajoelhos estão tão bonitos, estão tudo assim ó, botando tudo florido. todos, os pés de pinha também, só que as pinha aqui gente, eles não seguram muito não, viu. Assim, eles não seguram que nem no estado da Paraíba, de Pernambuco, segura de Arapiraca para lá, a gente vê uma coisa linda. Olha, tudo maravilhoso, pezinho, eu acho que depende da terra, aqui como é areia, lá é mais barro. Eu falo da jabuticaba para vocês, aqui ó, esse é um pezinho de jabuticaba, isso aqui gente eu plantei quando cheguei de Campinas, São Paulo, que eu vim de vez, aí plantei eles aqui, tem esse, tem outro ali. Acabou uma carga, ainda tem algum lá em cima, tem que tirar antes que ele madura e caia. Tá, coisa linda produzindo. Olha o outro pé de jabuticaba aqui ó, já tá grandinho viu gente, olha, eu creio que logo logo ele começa a botar. Olha o caldo dele como já tá grande, esse aqui já tem cinco anos já, aí eu tô jogando água aqui ó, todo dia. aí de vez quando bota um adubo assim ó, e assim vai. Olha pessoal, vocês estão vendo um galpão ali ó, ali é uma granja, não é minha não, é do vizinho viu. Eita caramba, aqui um pé de macaxeira aqui, esqueci de levar para as galinhas, apodreceu. Olha, aqui tem espinho viu. Ah poxa, deixa eu tirar esse espinho. Olha aqui, esse daqui também ó, pezinho de limão, é novo, mas já tá produzindo também. Mostrar a florzinha dele aqui, olha que benção, tá vendo, eu boto um gotejamento aqui também ó, de vez quando cai um pinguinho, assim vai. Aí ó, tem mais outro pezinho ali, pertinho da caixa d'água, esse cajueiro pessoal não tem, tem um ano só. Olha como ele tá, tudo florindo, olha pra ali, que benção. Isso aqui pessoal, pé de bananeira que eu trouxe lá, do outro lado do sítio, plantei aqui, as galinhas estavam deixando só no tronco, comendo todas as palhas. Olha, aí eu comprei essa tela e fiz essa proteção aqui, tá começando a sair o olho dele de novo. Mas olha, vou te contar viu, galinha é um bichinho bom quando a gente come, mas dá um trabalho enganado. É só sobre o limão comum, aqui ó, que estão nessa situação, olha, estão produzindo à vontade, à vontade mesmo. É chegar a primavera, aqui não dá pra fazer poda de nada. O que eu tinha de podar já pudei. Ó pessoal, tá produzindo viu. E aqui o que é que eu faço aí, o gotejamento. Eu estico a mangueira também, por esses pés de árvore maior, pelos cajueiros, limão, cerola, naspinha. Aí vai pingando aos poucos assim ó, tá vendo, esse escuro aí ó, isso é água. Não precisa muita água aquele desespero. Tá vendo galera? E aí Abel, aquele abraço meu irmão. Deus os proteja a todos que vêm por aí, estado de São Paulo, Minas, Goiânia, Mato Grosso. Alô Mato Grosso. Muita gente daqui que trabalha aí no Mato Grosso, Sapezal. Eu não conheço não, mas vejo o pessoal falar muito. Ok? Sapezal tem outro lugar aí, um nome bonito. Uma cidade bonita também, que eu já vi pelo vídeo, que eu assisto tudo. Aquele abraço a vocês aí de Alagoas, que estão por aí lutando também. Deus abençoe meu irmão, a vocês todos. Tem muita gente que eu conheço que tá pra lá, foi pra lá, demorou muito tempo e nunca mais veio aqui. De vez em quando tem alguns que vêm passear. Olha, olha o que as formigas estão fazendo aqui. Olha, subiu no meu pé de pocã, esse aqui é um pé de pocã. Eu não sei quando é que ele vai produzir, mas tá bem velho, nunca produziu. Aí eu fiz uma poda nele, aí as formigas disse que não ficou bom. Aí elas falaram assim, eu vou ajudar você podar, olha o que elas fizeram. Mas eu já dei um remedinho a elas, já botei uma vitamina no buraco delas. Creio eu que elas não venham mais não. Até a mangueira não escapou gente, essa mangueira aqui ó. Ela tá botando flor pra produzir já, vai pra ali. Mas olha pro chão. São umas danadas, elas sobem, umas, eu acho que é a mais braba né. As mais valentes, novas, sobe e derruba as folhas. Aí as outras que não aguentam subir, já tá na minha idade, chegando já na idade, certo. Aí vai tirando de baixo, vai cortando os pedacinhos. Por incrível que pareça, elas vão levando, olha só, tudo picotada já ó. Elas vão levando ao carreiro, vai por ali. Eu pensando que era na minha terra, perto da granja do meu amigo Geraldo ali ó. Beirando a granja, mas como eu não podia botar veneno, que tinha umas galinhas. E ontem já foi transportada já pro consumo. Aí hoje eu fui lá e botei um, uma vitamina lá pra elas. Aí elas não vem mais não viu. Dá um tempo. É isso aí meu povo, aquele abraço. Fiquem com Deus. Agradeço a vocês que acessem o meu canal, ok. Deixa o like aí gente. Vamos se inscrever aí. Não paga nada não, não gasta nada, ok. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Benção pra vocês, pra nós todos.